No vídeo de hoje, família, eu vou estar fazendo um unboxing desse celular que eu comprei aqui hoje em Portugal, né, um Xiaomi Redmi 13C, como vocês estão vendo na embalagem aí, e tô feliz muito com a conquista, família, porque em poucos dias aqui em Portugal, em poucos meses, em três meses, já comprei o PS5 e essa conquista aqui, comprei a vista, daqui a pouco eu vou estar falando o valor dele, tá, é um valor que, cara, valeu muito a pena, então, mano, muito obrigado, Deus, te amo, Jesus, vamos lá pra esse unboxing aqui, é o segundo unboxing aqui, é o terceiro unboxing aqui em Portugal, né, É porque eu comprei o PS5, o monitor e esse celular aqui, e bora lá pro unboxing, que eu tô muito ansioso pra ver, então bora lá, família, pra esse unboxing, vamos ver como é que é o bichão aqui dentro da caixa, vamos já cortando aqui os lacros, ó, pra mostrar pra vocês que é lacrado, eu comprei zero, mano, daqui a pouco eu vou falar o valor, vocês vão surpreender, talvez tem gente que até já sabe, e no Brasil, já vou falando, família, no Brasil, no celular desse que tá custando uma faixa de 1.300, 1.400, porque esse aqui é o, acho que é o primeiro Xiaomi do 13, tem um 13C, tem um 13 Note, é o Redmi Note 13, acho que o Note S, alguma coisa assim, eu sei que esse aqui, acho que é o porta de entrada pro Xiaomi 13, né, ó, logo abrindo aqui, ó, que bonito, caramba, aí, família, ó, o plásticozinho, aqui tá aí, especificações dele, tá, é, tá pra vocês verem, ó, tô nervoso, mano, ó, caracules bonito, tá, família, caracules, aí, a cor, vamos tirar aqui pra vocês verem, vamos tirar logo na tela aqui, caramba, e já vou falando o valor, família, porque eu tô feliz com a conquista, eu paguei nesse celular aqui, 198€, tá, 3 anos de garantia, caramba, 3, acho que é 4 anos de garantia, aí, hum, aí, família, meu primeiro, minha terceira, minha terceira conquista aqui em Portugal, um Xiaomi 13C, Redmi 13C, vamos já, tacar o dedo aqui nele, aqui, ó, o que que vai dar, ó, já apareceu já, hein, hein, muito obrigado, Deus, chamo Jesus, e eu gostei da cor, mano, não dá pra vocês verem muito bem direitinho, mas, caramba, ele é muito bonito, mano, olha aí de lado, olha aí de lado, ó, MIUI 14, ó, eu vou colocar película, tá, e uma capinha, colocar uma capinha transparente, eu gosto de capinha transparente, câmera, 50 megapixel, ó, essas vinculações aqui, família, vou, ó, português de Portugal, vamos colocar o básico aqui, depois eu coloco wi-fi, pá, caramba, o celular é monstro, tá, família, mano, o celular é esparradão, vou tirar esse aqui depois, tá, bonito o celular, mano, quadradão, mano, quadradão, família, minha mão como é que tá, toda russa, trabalha na obra aqui, família, a mão fica russa, tá, mas tá bom, mano, mão de trabalhador é assim, mão de quem trabalha na obra, mas as conquistas vem, né, só trabalhar em obra e ficar sujo, não, tem que conquistar também, ó, vamos ver o que tem na caixa, né, porque é muito importante também ver o que tem na caixa, essa câmera aqui é muito louca, mano, até colocar o paninho aqui lá, os primeiros dias, né, tem que se colocar certinho aqui, ó, colocar o celular de lado aqui, ó, o celular tá aqui, vamos ver o que vem na caixa, né, porque o Unbox, tem que ver o que vem na caixa, podia vir fone, será que veio o carregador ou não? ó, veio o carregador, manual que eu não vou mostrar, tá, e, ó, não vê o cabinho de força, não vê a fonte, pô, pô, Xiaomi, roubou a fonte, mano, aí, ó, já uma coisa que eu já me, coisa negativa é isso aí, ó, não deixou, não deixou a fonte, mano, cadê, não tem fonte, eu perdi aqui, ó, coisa que eu não gostei de, ó, o celular parece ser bom, mas não vê a fonte, mano, não tem nada na caixa, ó, tem aqui o slot, vamos ver como é que é o slot dele, vamos ver como é que é o slot, cadê o slot, aqui, ó, lado esquerdo do celular, vamos ver como é que é esse slot aqui, cartão de memória, além de, dois chips, cartão de memória, além de dois chips, né, e, bem da hora, mano, uma borrachinha ali na lateral, ali na, na tampinha, pra evitar de pingos, né, de água, pra água entrar, 256 gigas, 8 gigas de RAM, deixa eu ver se eu consigo avançar aqui, vamos ver as configurações dele, vai pedir wi-fi, é cartão, uma coisa que eu não gostei, que, pô, vou ter que usar meu carregador velho, nele, é um carregador de Xiaomi também, mas, pô, eu queria o carregador dele mesmo, tem que comprar, próximo vídeo eu já vou estar gravando com ele, vamos ver como é que vai ficar a qualidade, beleza, vou ficar por aqui, beleza, então eu espero que você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, e até o próximo vídeo, falou, fui, é nóis, é nóis,